E aí galera, tudo bem com vocês? Eu queria agradecer os comentários que vocês fizeram no vídeo da Colgate. Vocês não sabem como é importante os comentários de vocês. Essa interação ajuda os vídeos a serem mais monetizados. E eu já comprei um, porque tá pra abrir uma promoção agora, parece que é dia 15, vai abrir. E eu tava na dúvida, porque não podia, tinha que comprar um líquido, eu comprei esse aqui, um refil. Como eu costumo dizer, eu sou campeão de comprar produtos errados. E não podia ser concentrado. Aí eu tinha comprado um desse aqui, porque eu li aqui, ativo concentrado. Então eu fiquei na dúvida, eu ia comprar um desse semelhante a esse. Mas eu falei, vai que é concentrado, aí eu comprei esse aqui. Esse aqui é proteção anti-odor, então eu acho que vai valer. Eu só vou saber quando eu for cadastrar na promoção. Beleza? Boa sorte pra todos nós e vamos lá pra promoção de hoje. E a promoção de hoje é, queridinhos da casa. Arno e Rochedo, mais de um milhão em prêmios. A cada 120 reais em compras, você ganha o número da sorte. E se você comprar esses produtos aqui, liquidificadores, air fryers, ventiladores, batedeiras planetárias, panela de pressão de fechamento externo rochedo, você ganha chances em dobro. Como participar? Você compra 120 reais em produtos participantes, cadastra o seu cupom fiscal no site, ganha o número da sorte para concorrer aos prêmios. E importante, é necessário guardar o cupom cadastrado para apresentá-lo caso sorteado. Produtos participantes. Aqui tem vários, caçarola, conjunto de panelas, cuscuzeira, fervedor, forma, panela de pressão. Então, ver todos. Aqui tem uma lista completa dos produtos que vocês podem comprar para participar da promoção. Então, são várias opções. São muitas, mas muitas mesmo. E eu não vou entrar em detalhes nelas não. Está tudo lá no site. Vamos às dúvidas. Qual o período de participação? Ela começou no dia 1º de julho e vai até o dia 30 de setembro. E como concorrer aos sorteios? Para concorrer aos sorteios, você precisa comprar, no mínimo, 120 reais em produtos participantes. Das marcas Arno, Rochedo, Clock, Tefal e Krups. Lembrando que as peças e acessórios não participam da promoção. Quais as marcas participam da promoção? Acabei de falar, né gente? Quais os estabelecimentos participam? Todos os estabelecimentos de todo o território nacional. Físicos e online. Quem pode participar da promoção? Maiores de 18 anos. As compras serão cumulativas? Sim. Você pode cadastrar notas ou cupons fiscais de valores menores, até que a soma totalize um mínimo de 120 reais para ganhar o número da sorte. E o saldo poderá ser utilizado para somar com o valor de uma próxima compra. Lembrando que temos um mito de cadastro máximo de 600 reais em produtos participantes. E como ganhar números da sorte extras? Na compra de produtos Air Fryer, ventiladores, liquidificadores, batedeiras e planetárias e panelas de pressão Rochedo. Fechamento externo. Você receberá números da sorte em dobro. Quais os produtos aceleradores que me dão números da sorte em dobro? Praticamente é só uma pergunta repetida. Vou pular. Limite, também já falei. 600 reais. E quais os prêmios oferecidos? 184 kits de produtos no valor unitário de 3.500 reais e 3 certificados de ouro no valor unitário de 130 mil reais. Olha só. Já pensou você com 130 mil reais no bolso? Dá até para fazer um churrasco, não dá não? Período de participação. Então se você comprar no início, você concorre a todos os sorteios. Aos 3 sorteios. Então quem for participar, vale a pena participar agora, já no primeiro período. Porque aí você concorre a todos os sorteios. E os 130 mil reais também. Você comprando agora no início, você concorre aos 3 sorteios. Beleza? Boa sorte para quem for participar. Um forte abraço para todo mundo. E vamos nessa. Vamos mergulhar nessa de cabeça. Bora lá. E aí E aí E aí E aí E aí